Fala rapaziada, hoje vamos falar do Casagrande que falou quem vai ganhar a Supercopa do Brasil. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, na Supercopa do Brasil, em Brasília. Na véspera da partida, o comentarista Walter Casagrande Jr. falou sobre os técnicos das equipes. Para o ex-jogador, não há comparação entre Abel Ferreira e Vitor Pereira. Acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo, o Abel vai fazer a diferença. Está lá há quase três anos e ganhou todos os torneios que disputou. É um cara que você tem que olhar, entre ele e Vitor Pereira neste momento no Brasil não tem comparação. Opinou Casagrande, em live do UOL. O Vitor pode virar um grande treinador aqui no Brasil, pode ganhar do Palmeiras o Mundial, porque o time do Flamengo oferece essa condição. Mas antes desse jogo de amanhã o Abel tem muito mais peso, está mais acostumado a finais, tem o time na mão, já foi campeão. Enquanto o Vitor vai treinar amanhã pela primeira vez o Flamengo valendo o troféu, o Abel já está acostumado a fazer isso com o Palmeiras. Completou. O que vocês acharam? Vocês concordam com o Casagrande? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima!